O Paginácio fala, compadre Henrique, vamos cantar agora pra aquele tipo de mulher que toda vaqueirama gosta. Mulher perdida ainda vou me ver sofrer, do mesmo jeito que sofre o meu coração. Eu tô carente, tô passando uma agonia, bebo cana todo dia, que é remédio de paixão. JP Gravações. Ui nega, ui mama, é cavaleiros do forró volume 3. Não me empurre não, a pressão aqui é no roto, vai! Mulher perdida ainda vou me ver sofrer, do mesmo jeito que sofre o meu coração. Eu tô carente, tô passando uma agonia, bebo cana todo dia, que é remédio de paixão. Meu santo é forte e você vai me livrar, os meus amigos também vão me ajudar. Vou pra balada, arranjar alguém melhor, sabendo que eu não tô só, você vai me procurar. Nessas doidadas sempre pego companhia, só pra ficar, mas não é isso que eu queria. Pra namorar eu só penso em você, bebendo pra te esquecer, vejo a noite virar dia. Estou chorando com vergonha dos amigos, a quem um dia deixei pra ficar contigo. Minha família sofre só pensando em mim, por eu tá roendo assim, não quer mais se ver comigo. Eu vou voltar, já desisti de te esquecer, mesmo que o mundo não queira compreender. Quem me julgar, só querendo aparecer, com certeza nunca amou uma mulher como você. E como um prêmio, você chega bem melhor, também dizendo que não quero mais ficar só. Eu vou voltar, já desisti de te esquecer, mesmo que o mundo não queira. Não queira compreender, quem me julgar, só querendo aparecer, com certeza nunca amou uma mulher como você. E como um prêmio, você chega bem melhor, também dizendo que não quero mais ficar só. E quer beber pra gente comemorar, ou primeiro pro motel. Depois pra mesa de um bar. Alô amigo, essa vai pra você de novo. Eita, velho de gado, que saudade. O companheiro pega aqui na minha mão, eu tenho razão de hoje estar na bebida. Eu tô bebendo para tentar esquecer, que eu acabei de perder a mulher da minha vida. Eita, velho de gado, que saudade. Eu tô bebendo para a minha vida. Eita, velho de gado, que saudade. Eita, velho de gado. Eita, velho de gado. Eita, velho de gado. Eita, velho de gado. Eu tenho razão de estar bebendo assim. É que a mulher que eu mais gostava dela, hoje eu descobri que ela tá botando ponto em mim. Seu poderqueiro, traga mais uma garrafa. Quem desabafa é quem está apaixonado. Mas, companheiro, o povo tá comentando que ela já tá pagando o que lhe fez no passado. O companheiro, ontem ela telefonou e me falou que está arrependida. Eu disse a ela que só quero quem me quer. Eu já tenho outra mulher que me faz feliz da vida. Cavaleiros do Forró, volume 5. Hoje eu estou te vendo feliz. Quem não lhe quis, hoje é quem vive a sofrer. Da minha vida, companheiro, não reclamo. Tem outra mulher que amo e um amigo pra beber. Da minha vida, companheiro, não reclamo. Tem outra mulher que amo e um amigo pra beber. Pra você, minha amiga carregada, que assim como eu, namora com o vaqueiro e se chateia. Pega pressão quando ele sai pras festas de gado. Foi aquela vaquejada que um dia separou essa moça apaixonada do seu verdadeiro amor. A gente vinha brigando, ele foi logo esquentando. E pra festa se mandou, yeah. É, cavaleiros do Forró, volume 3. Botando pressão. Botando pressão. Estilo vaquejada. JP Gravações. Essa sua atitude me deixou indignada. Sexta e sábado a ligar, mas com ele eu não falava. No domingo eu cedi e meu vaqueiro atendi. Mesmo muito chateada. Mesmo estando na disputa, sua cênia pra chamar. Eu lhe fiz um só pedido, uma chance pra aceitar. Deixe logo isso de lado, o cavalo cachacegado. Vem correndo me contrai. Foi pensando duas vezes que por mim ele optou. Se lembrando dos momentos que a gente já passou. Dos carinhos que eu te dava, pois melhor que vaquejada. Só nós dois fazendo amor, yeah. Ele pegou a estrada, vinte léguas pra chegar. Essa era a distância que veio nos separar. Pois aquele caminhão que entrou na contramão Fez uma vida acabar, yeah. Eu não tava esperando quando sua mãe ligou. Disse logo a notícia, nem sequer me preparou. Chorando ela falava, o homem que a gente amava Morreu nosso grande amor, yeah. Daquele dia pra cá, minha vida mudou. Tô com medo de amar, não quero mais sentir dor. Prefiro só esperar o dia que Deus mandar Pra encontrar com meu amor, yeah. Essa história foi um sonho que um dia eu passei. Chorando e chuando frio, foi assim que acordei. Do meu lado ele estava, jurei que pra vaquejada Nunca mais lhe impedirei. Nunca mais lhe impedirei. Nunca mais lhe impedirei. Irei, 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 Irei. E rei, 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 fui buscar o boi de carro que ele estava na prisão Pra levar pro matador o amando do meu patrão Quando eu atirei o laço o boi Kral na falou O que ele me contou foi de corta-coração Quando eu atirei o laço o boi Kral na falou O que ele me contou foi de corta-coração Me disse assim, cortador, triste destino é o meu Eu não sei por qual motivo meu dono me vendeu Ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Depois de velho e cansado ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Depois de velho e cansado ninguém me agradeceu E rei, rei, rei JP Grafacinhos Ei, 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 ei. Ao lado do boi vapor, o meu primeiro parceiro, carregava o carro cheio, fazendo gosto ao carreiro. Quando passava o riacho, me ajoelhava no barro, ou desatolava o carro, ou quebrava o carro ao meio. Quando passava o riacho, me ajoelhava no barro, ou desatolava o carro, ou quebrava o carro ao meio. Ei, 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 ei. Quem trabalhava comigo batia por desaforo, cortava meu corpo inteiro com um chicote de couro, Em vez de me libertar para morrer no cercado Meu sangue vai ser jogado nas tábuas do matador Em vez de me libertar para morrer no cercado Meu sangue vai ser jogado nas tábuas do matador E hei, 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 hei Alô amigo, essa é pra você onde você estiver Sua representação tá aqui É Cavaleiros do Forró, estilo vaquejada Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Eu te avistei pela primeira vez Me apaixonei pelo seu olhar Meu andar parceiro, seu olhar pagueiro Fez este vaqueiro se apaixonar Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi sonhador, me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar, de tanto te amar Me pegou de jeito, acertou meu peito Um tiro perfeito, sem eu esperar Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar, quero te abraçar Com muito prazer, com muito prazer Com muito prazer, acabar de vez Com a solidão Tu fez a razão, tu fez a razão desse teu viver Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Meu andar parceiro Seu olhar pagueiro Fez este vaqueiro Se apaixonar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi um sonhador, me perdi de amor, já nem sei quem sou, de tanto te amar Me pegou de jeito, acertou o meu peito, um tiro perfeito, sem eu esperar Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Vou te procurar, e quando encontrar, quero te abraçar Com muito prazer, acabar de vez, com uma solidão Tu és a razão, desse meu viver Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei É só no pinigado, cumpadre É Cavaleiros, é Cavaleiros do Forró, volume 4 É Cavaleiros, é Cavaleiros do Forró, tô na pista Fui numa festa, num forró de vaquejada Tomei uns goles, arranjei uma namorada Tinha vaqueiro, muito boiro das meninas Vi Maria Gasolina, namorando na estrada Quando saí lá de dentro do salão E que os vaqueiros não estavam no morão Antônio Bento, todo encachaçado Com seu jumento selado, arrou uma confusão Antônio Bento, Antônio Bento Queria pegar o boi montado no seu jumento Antônio Bento, Antônio Bento Vou botar o boi na faixa, montado no meu jumento Antônio Bento, cabra macho pro sertão Cachaceiro, forrozeiro, gostava de confusão Falando alto, chegou lá na comissão Desafio esses vaqueiros pra botar o boi no chão E pode vir, por cima, de Mossoró Wilson, de Fortaleza e até Marco Mocotó Malão Pilão e Rui Guerra que se arroça Se justo com esse tetê que vem lá de Petercote Chama Evandro de Campina, Terezão de Aracaju Pedro Fim, você vai ver Antônio Bento, não é jacu? Antônio Bento, Antônio Bento Queria pegar o boi montado no seu jumento Antônio Bento, Antônio Bento Vou botar o boi na faixa, montado no meu jumento JP Gravações Logo depois de horas de confusão Antônio Bento lá estava no morô E o locutor dizia, eu não me aguento Gritava junto com o povo, pega o boi Antônio Bento E ele furou o seu burro no vazio E no sacolo em cima do boi caiu O boi correndo com aquela arrumação Chegou lá no meio da faixa, não aguentou e foi ao chão Antônio Bento, Antônio Bento Derrubou o boi na faixa, montado no seu jumento Antônio Bento, Antônio Bento Deu um show de vaquejada, montado no seu jumento Antônio Bento, Antônio Bento Derrubou o boi na faixa, montado no seu jumento Antônio Bento, Antônio Bento Deu um show de vaquejada, montado no seu jumento Pense num cabra carregado Esse tal de Antônio Bento Esse é dos meus É Cavaleiros do Corró Na pancada das vaquejadas E eu não abro um milímetro JP Gravações Bote a toalha na mesa Traga mais uma cerveja Vou beber agora Para afogar essa dor Que sinto do meu amor Me partiu agora Para afogar essa dor Que sinto do meu amor Me partiu agora Eu não queria beber Mas eu bebi Eu não queria sofrer Mas eu sofri Eu não queria bater Mas me bati O que eu mais queria ser Era ser feliz Eu não queria mais ver Mas hoje eu vi você se despedindo Tão infeliz Eu não queria fazer Tudo que eu fiz para nunca te perder Mas eu te perdi Mas eu te perdi Eu não queria fazer Tudo que eu fiz para nunca te perder Mas eu te perdi Bote a toalha na mesa Traga mais uma cerveja Vou beber agora Para afogar essa dor Para afogar essa dor Que sinto do meu amor Me partiu agora Para afogar essa dor Que sinto do meu amor Me partiu agora Eu não queria beber Eu não queria beber Mas eu bebi Eu não queria sofrer Mas eu sofri Eu não queria bater Mas te bati O que eu mais queria ser Era ser feliz Eu não queria mais ver Mas hoje eu vi você se despedindo Tão infeliz Eu não queria fazer Tudo que eu fiz para nunca te perder Mas eu te perdi Eu não queria fazer Tudo que eu fiz para nunca te perder Mas eu te perdi É Cavaleiros Vol. 4 Pra vaqueirama Se tiver fraco Se deite no chão Eu não queria beber Mas eu bebi Eu não queria sofrer Mas eu sofri Eu não queria bater Mas te bati O que eu mais queria ser Era ser feliz Eu não queria mais ver Mas hoje eu vi você se despedindo Tão infeliz Eu não queria fazer Tudo que eu fiz para nunca te perder Mas eu te perdi Eu não queria fazer Tudo que eu fiz para nunca te perder Mas eu te perdi Ai, o rato, o boiaíco, o pajaios Valeu, amor! As festas de vaquejada Já tem novos campeões Uma turma de caceteiros Que tomam os corações Das morenas boregueiras Das galegas feiticeiras Das carrega das chifeiras Escondida dos seus patrões Esses tais de cavaleiros Nunca vão cargar sem nó Uns cabras raparigueiros Que fazem levantar pó Deixa a matriz no cercado Filiar pra todo lado Chega em casa entriagado Jurando que estava só O problema desse povo Fica na premiação Se falarem racha prêmio Só aumenta a confusão O vencedor tem que ter muita fé Não racha prêmio Não racha amigo Não racha mulher Somos cavaleiros Cavaleiros do pó Pra mulher e vaquejada É o que há de melhor Cabra que gosta da fruta E se nunca fica só Somos cavaleiros Cavaleiros do pó Pra mulher e vaquejada É o que há de melhor Cabra que gosta da fruta E se nunca fica só JP Gravações O problema desse povo Fica na premiação Se falarem racha prêmio Só aumenta a confusão O vencedor tem que ter muita fé Não racha prêmio Não racha amigo Não racha mulher Somos cavaleiros Cavaleiros do pó Pra mulher e vaquejada É o que há de melhor Cabra que gosta da fruta E se nunca fica só Somos cavaleiros Cavaleiros do pó Pra mulher e vaquejada É o que há de melhor Cabra que gosta da fruta E se nunca fica só Somos cavaleiros Cavaleiros do pó Pra mulher e vaquejada É o que há de melhor Cabra que gosta da fruta E se nunca fica só tchau, tchau tchau, tchau a todos vocês, tchau carregadas e carregados, tchau a toda vaquerama, tchau a todo povo do forró muito obrigada e até a próxima tchau, tchau 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 essa é pra você meu cavalo alazão onde você estiver Receba a homenagem cheia de saudades Dos cavaleiros do forró Fui sempre um ragueiro campeão Me chamavam o rei das naquejadas Em todas as festas do sertão Eu e o meu cavalo alazão Vencemos todas as paradas Ficamos logo muito conhecidos na região Com ser campeão, nós dois, cavalo e vaqueiro E não havia boi atrevido que não fosse no chão Vencer ou vencer era o nosso segredo Em todo bolão, toda festa de gado Os primeiros convidados Eram eu e o meu cavalo alazão No pé do morão meu coração batia Meu cavalo não tremia A poeira subia na faixa Moria no chão e o fogão aplaudia E foi, e foi meu cavalo alazão Me deixou tão cedo e levou meu coração E foi, e foi meu velho pai Sei que aí no céu você vai cuidar do meu campeão A pior tragédia que me pôde acontecer Foi naquele dia, naquele instante Não pude perceber Apesar do meu cavalo estar inquietado e assustado Como quem percebendo alguma coisa quis dizer E rinchando, pulava, eu não entendia nada E sem notar, continuava a beber Peguei ele na esporra e lhe falei vambora E ele abriu E eu puxei o boi E o boi caiu Mas caiu por cima de nós dois E o meu cavalo tentou me proteger Mas o couro era pesado E eu só ouvi o estalo E apaguei Ouvindo o rinchado do meu cavalo E apaguei E a poeira subiu E ali nada mais eu vi JP Gravações E a dor maior que senti Não foi quebrar a coluna Ficar paralisado Depois de dois meses em coma Foi acordar e saber Que sacrificaram o meu cavalo E foi E foi E foi Meu cavalo alazão Me deixou Você me levou Meu coração E foi E foi E foi O meu velho pai Sei que aí no céu Você vai cuidar Do meu campeão E foi E foi E foi Meu cavalo alazão Me deixou Tão cedo E levou Meu coração E foi E foi Meu velho pai Sei que aí no céu Você vai cuidar Do meu campeão É cavaleiros Do forró Cheio de saudades Mas a vida Segue em frente Equipe cavaleiros A equipe mais carregada do Brasil Lá de semana Eu recebo meu cavalo Chapéu de couro e gibão Arrei o novinho Todo prateado Esporado Tem um chicote na mão Na minha mulher Dou um beijo apertado Ela é a minha segunda paixão Casamos comigo Sabendo que eu era novo Por vaquejar da cavalo e morão Vou com Deus Que a nova de meu cavalo Fica a viaja é longa Mas eu vou chegar A minha fé Fejo-me um campeão Derrubando Vou na face Tirei em primeiro lugar Sou da equipe dos cavaleiros Faço porra pra campeão O ano inteiro Os perdedores Que me desculpem Dizem Equipe dos cavaleiros É quem bota pra descer Sou da equipe Dos cavaleiros Faço porra pra campeão O ano inteiro Os perdedores Que me desculpem Dizem Equipe dos cavaleiros É quem bota pra descer Dovo Paulo Maratá, já cheguei no Maranhão O Maratá é um vaqueiro campeão O Maratá é um vaqueiro campeão Passei o rapo do boi pra Arnomelo de Maceió Arnomelo, todo mundo vê 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 Marcelo Júnior, nosso estado do vaqueiro Chegando em Natal, tem forró o ano inteiro E já divido nas terras de Pernambuco No Recife, faxou É um vaqueiro maluco E já divido nas terras de Pernambuco No Recife, faxou É um vaqueiro maluco J.P. Gravações Voltando pra Paraíba Balfinho me deu a mão Qual é um vaqueiro que sabe Bota a pressão Qual é um vaqueiro que sabe Bota a pressão Quando estou em Teresina Com Daniel Alencar Vaqueiro novo que sabe Já se coro com Daniel Tirei primeiro lugar Vaqueiro novo que sabe Já se coro com Daniel Tirei primeiro lugar Em Salvador, a vaquejada não tem fio O vaqueiro campeão é Leonardo Tieto né, parte Maria da Luz A funeta é um vaqueiro abençoado por Jesus Tieto né, parte Maria da Luz A funeta é um vaqueiro abençoado por Jesus Né, fraca não Equipe Cavaleiros Sul forró É carga muita Eu vou com Deus Que a roupa de meu cavalo Que a viagem é longa Mas eu vou chegar A minha fé fez de mim um campeão Derrubando o boi da face Tirei primeiro lugar Vou com Deus Que a roupa de meu cavalo Que a viagem é longa Mas eu vou brigar A minha fé fez de mim um campeão Derrubando o boi da face Tirei primeiro lugar Sou da equipe dos cavaleiros Faço forró pra confiar o ano inteiro Os perdedores que me desculpem dizer É a equipe dos cavaleiros É quem bota pra descer Sou da equipe dos cavaleiros Faço forró pra confiar o ano inteiro Os perdedores que me desculpem dizer É a equipe dos cavaleiros É quem bota pra descer Os perdedores que me desculpem, isso é a equipe dos cavaleiros, é quem pode apadecer Os perdedores que me desculpem, isso é a equipe dos cavaleiros, é quem pode apadecer Tchau, povo do forró! Obrigado Deus! Autoridade maior do universo Obrigado pelo sucesso! Obrigado pela humildade! Obrigado pelo povo do forró! Tchau! J.P. Gravações Está a terça, eu vou mandar pro pessoal lá do interior E a pancada é assim, é cavaleiros, é cavaleiros do forró! Eu me amarro no calor dessa fogueira do banho, de cachoeira que tem lá no meu sertão De manhãzinha eu me levanto, sentinho com grito, dos passarinhos brigando com o gavião De madrugada eu, outro gado berrando ao seu vaqueiro, chamando, já é hora de acordar E a bezerrame está em guia, está pulando, tão ansiosa, aguardando para o seu leito aprovar Ainda escuro o campo, o gado, o terreiro e a luz, o candeeiro está quase apagando Vou atrás do sono, no rádio, escuto a missa, me levanto com preguiça e procurrar, sigo cantando Ao meio dia, arro a rede na varanda e olho pro assunto e fico tão feliz de ver A bicharada matando a sede, achando que tem saúde e vontade de viver Tem a tadinha e o pôr do sol, além da noite, vem surgindo e a vontade de namorar A lua cheia eu vejo os olhos dela, menina moça dozela, porque eu vou me casar A lua cheia eu vejo os olhos dela, moça linda na janela, ansiosa de esperar Meu sertão, meu torrão, gosto tanto de você, vou plantar, vou te amar, não te deixo nem quando eu morrer Meu sertão, meu torrão, gosto tanto de você, vou plantar, vou te amar, não te deixo nem quando eu morrer Eita, que eu já vou fazer um cantor nesse sanfoneiro, é camaleiros do forró De madrugada eu sou o gado berrando ao seu vaqueiro, chamando, já é hora de acordar E a bezerra me tá em guia, tá pulando, tão ansiosa, aguardando para o seu leite provar A índice no canto, o galo, o terreiro e a luz do cantinheiro está quase apagando Contra o sono no rádio, eu escuto a missa e me levanto com preguiça e pro curral sigo cantando Ao meio dia, arro a rede na varanda e olho pro assunto e fico tão feliz de ver A bicharada matando a sede, mostrando que tem saúde e vontade de viver Tem a tadinha e o pôr do sol, ela ainda é a noite que vem surgindo e a vontade de namorar A lua cheia, eu vejo os olhos dela, menina moça donzela, com quem eu vou me casar A lua cheia, eu vejo os olhos dela, moça linda na janela, ansiosa a me esperar Meu sertão, meu torrão, gosto tanto de você, vou plantar, vou te amar Não te deixo nem quando eu morrer Meu sertão, meu torrão, gosto tanto de você, vou plantar, vou te amar Não te deixo nem quando eu morrer Meu sertão, meu torrão, eu gosto tanto de você, vou plantar, vou te amar Não te deixo nem quando eu morrer Meu sertão, meu torrão, gosto tanto de você, vou plantar, vou te amar Não te deixo nem quando eu morrer Obrigado, meu cumpadre rico, estou feliz de ter cantado lá pro meu sertão